A comunidade de Pokémon não tá nem um pouco satisfeita com o novo Pokémon Sword e o novo Pokémon Shield. Esse novo título da franquia tão amada, na verdade, uma das franquias gamers mais conhecidas da história, tá em um momento bem decisivo. A Pokémon Company e a Game Freak são os responsáveis por Pokémon tomar algumas atitudes, algumas decisões que deixaram os fãs bem satisfeitos. Coisa que, inclusive, a gente já cobriu um vídeo recente aqui da Central. E, cara, recentemente eles fizeram uma entrevista à Famitsu, um website japonês, e, cara, foi simplesmente absurdo as desculpinhas que eles deram pra gente, pra tentar justificar as decisões mais recentes. Galera, quem fala com vocês é o Alain da Central, e agora eu e o Aitem, a gente vai passar pra vocês a desculpinha ridícula que os desenvolvedores de Pokémon trouxeram pra justificar esse grande corte imenso de conteúdo que a gente vai ter em Pokémon Sword e Pokémon Shield, cara. É ridículo, será que isso engana alguém? Pois então, galera, é complicado, porque a gente tá falando de uma franquia que, sinceramente, não precisa de dinheiro, porque a Nintendo, essas empresas, tem bastante dinheiro pra produzir o jogo. E as desculpas que eles tão dando é, basicamente, parece que os caras tão com preguiça de trabalhar, velho. A gente até fez um outro vídeo aqui no canal, já, falando sobre, um pouco sobre essa treta da galera tá odiando esses novos jogos que vão sair agora do Pokémon. E a galera não tá satisfeita com essas desculpas, e agora eles vieram e deram uma pior ainda. Tipo, tentando justificar um injustificável, sabe? Eles acham que a gente é babaca. Não, é um absurdo, a gente vai explicar pra vocês qual que seria essa desculpinha sem vergonha. Antes de mais nada, eu só gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui na Central, clicar no sininho de notificações, porque a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às sete da noite, diversos assuntos da cultura pop. Portanto, se inscreva pra não perder as últimas novidades aqui do canal, fechou? Pois bem, galera, como vocês sabem, a gente já trouxe aqui anteriormente na Central, a galera que é fã de Pokémon tá pistola com o novo Pokémon Sword e o Pokémon Shield. Basicamente, o que tá acontecendo é o seguinte, a gente sempre tinha uma coisa no Pokémon que era, você podia pegar, sei lá, um Pikachu, 30 anos atrás, nos seus primeiros jogos de Pokémon, e aí você podia ficar com ele salvo, pra você. E aí você podia exportar esse Pikachu que você pegou lá no outro jogo, que tá com outro nível, com outra evolução, com outros dados, com outro nome, e exportar ele de jogo em jogo, pra você trazer esse Pokémon como se fosse, sei lá, o seu pet, cara, entendeu? Você criava uma ligação com o Pokémon que você capturou no começo. E isso era uma coisa muito legal. E você sempre pôde fazer isso, você tinha uma progressão dos Pokémons, que cada jogo novo trazia novos Pokémons pra você capturar, mas você podia manter os seus Pokémons antigos e originais. E agora, no Pokémon Sword e no Pokémon Shield, o que vai ter é o seguinte, eles vão ter um número específico de Pokémons nessa região desse mundo do Pokémon Sword and Shield, e qualquer Pokémon que não está incluso no jogo base, que não tá citado aí como um Pokémon dessa área, não vai poder ser importado pro jogo. Ou seja, se você, sei lá, ah, mano, eu queria um... eu peguei um Pikachu ali no começo, alguns anos atrás. Se não tiver o Pikachu nesse Pokémon Sword e Pokémon Shield, não vai dar pra você importar ele, saca? Então isso deixou a galera pistola, porque já tem mais de 800 Pokémons existentes. E aí o que acontece? A gente vai ter um jogo em que a gente não sabe quantos Pokémons de certo vão ter dentro desse jogo, mas não vai ser esses 800. E aí pode ser o quê? Pode ser 100, 200, 300? A gente não sabe. Mas vai se cortar muito o número de Pokémons que vão poder estar disponíveis nesse jogo. E eles já falaram que isso vai ser uma decisão pro futuro, que daqui pra frente é assim que o Pokémon vai funcionar. Os próximos jogos também não vão ter todos os Pokémons. Inclusive, o próximo Pokémon talvez tenha os Pokémons que não estão nesse jogo, então não se preocupe que você ainda vai poder ter a oportunidade de ver o seu Pokémon clássico de volta. Pra mim é um absurdo, considerando que a porra da proposta de Pokémon é gotta catch them all. Temos que pegar todos. E agora eu não posso pegar toda a porra do Pokémon, porque essa porra desse jogo de merda não tem todos os Pokémons, velho. É um absurdo. Vamos dar um exemplo meu, Lionel. Eu sou um cara que... O último Nintendo que eu tive foi o Super Nintendo. Aí agora eu comprei um Switch. Aliás, a gente até postou no Twitter que a gente comprou um Switch. Agora a Central tem. E a gente vai poder trazer as análises e opiniões sobre os exclusivos da Nintendo também. E... Cara, sinceramente, eu vou jogar meu primeiro Pokémon agora e eu não vou poder pegar todos, Lionel. E aí como é que faz? Olha só que maravilha, né? E os caras me anunciam que, além desse jogo, no próximo também não vai ter todos. Então, quantos Pokémons eu vou ter que comprar pra conseguir todos? No próximo, talvez, eles possam reciclar tudo que tem nesse e acrescentar outros. E aí já fica um pouco maior. Mas mesmo assim, cara, vocês estão falando de Pokémon. De vocês não conseguirem produzir todos os Pokémons em uma empresa dona de Pokémon. Bilionária. É sério isso? Tem relatos deles mesmo dizendo que tem menos de 200 pessoas trabalhando no estúdio. Por que não contrata mais? Por que não contrata mais? E aí eles dizem assim, ah, mas eu não quero fazer com que meu estúdio tenha um monte de crunch. Não quero que aconteça isso. Os trabalhadores tenham condições de trabalho ruins. Beleza? Contrata mais? Vocês são bilionários. Por que que não produzem? Ah, mas não queremos contratar mais. Tá, então demora mais tempo pra produzir o jogo. Leva mais um, dois anos, mas lança completo. Não querem, né? Vocês querem ganhar dinheiro. Esse é o problema. E aí pode ir lá e lançar o jogo com 100 Pokémons, 200? Que tá bom, porque os fãs vão comprar de qualquer jeito, né? Vocês já conseguiram ter uma base de fãs que a galera vai aceitar qualquer coisa, né? Mas não a gente. Então é um absurdo que tá acontecendo. É simplesmente revoltante. A galera tá querendo boicotar e eu super apoio isso porque vocês precisam mostrar, né? Você que é um verdadeiro fã de Pokémons tem que mostrar que isso daqui não pode fazer isso, velho. Não é a proposta da franquia. Pô, e aquele Pokémon que você tá trazendo com você há todos esses anos? Você que é um fã dedicado tá jogando com os mesmos Pokémons há tantos anos e agora você não pode jogar porque os caras estão com preguicinha. Saca? Não dá, velho. E aí o que acontece? A gente até falou no último vídeo também que a gente tava falando bastante da Nintendo, né? Porque, né? Pokémon é basicamente exclusivo da Nintendo. E... A galera tava até criticando. Ai, gente. Pokémon não é da Nintendo. Pokémon é da Game Freak, da Pokémon Company, blá, blá, blá. É da Nintendo, sim. Mano, é da Nintendo. Sabe por quê? Porque a Nintendo é dona de um terço, até um pouco mais de um terço da franquia da marca Pokémon. Então, assim, pode me falar que ai, não é dono de fato 100%, tá? Mas eles injetam milhões de dólares na porra do jogo. É a mesma coisa falar que o culpado de Enter foi a BioWare, sendo que a EA é dona da BioWare. Os dois são culpados, velho. Tudo culpado. Todos os responsáveis nesse projeto são culpados pelo que estão no céu. A Game Freak é culpada, a Nintendo é culpada. Aponto? Não tem isso. Não tem essa. Então tem que apontar dedo, sim. Mano, não tem essa, velho. Vocês estão falando de Pokémon. Essa porra vale bilhões. Invista milhões pra ganhar bilhões. É um cálculo muito simples. Você não vai fazer dinheiro se você não investir dinheiro. Então investe a porra do dinheiro. Investe a porra do dinheiro, mano. Para com essa porra. Olha só, eles têm 143 funcionários, mas só metade tá trabalhando em Pokémon. A outra metade tá trabalhando em desenvolver da cidade. O que eu quero com a cidade, velho? Os caras têm que estar focando em trazer todos os Pokémons pro jogo. Tá um absurdo. E aí nessa entrevista recente com a Famitsu, eles deram a desculpinha do porquê que estão fazendo isso. E olha só que desculpinhas. Rapaz, eles falaram que quando eles saíram do 3DS pra entrar pro Nintendo Switch, a taxa de quadros e a qualidade era diferente. E eles falaram que quando eles foram transferir os modelos e animações pra nova geração, eles não conseguiram transferir isso direito. Eles foram forçados a reconstruir tudo do zero. Ou seja, eles estavam trabalhando todos esses anos reciclando modelos e animações. Veja bem, eles não tinham trabalho de fazer uma coisa nova. Eles reciclavam. Saca? Só pegavam, já tava tudo pronto. Sim. Agora que eles estão entrando numa nova geração, porra, vou ter que fazer do zero. Vai dar muito trabalho. Tira tudo, vamos cortar pela metade. Dá muito trampo. Porra, mano. É sério isso? Que vocês, tipo, não vão fazer por causa que vocês vão ter que fazer do zero a porra do jogo. Mano, vocês estão de brincadeira com a buceta que eu não tenho. Vocês estão de brincadeira. vários jogos aí produzem novas engines toda hora pra produzir um novo jogo e vocês não querem fazer modelinho de novo. Porra, mano. Os caras estão de brincadeira, mano. Tem brincadeira. Aí o cara só... Aí, lá. Não, mas a Game Freak só tem 140 funcionários. Porra, mano. Contrata mais. Vocês trabalham com Pokémon. Bota 200, 300 mil funcionários nessa porra. Põe um funcionário pra cada Pokémon. Acabou. E aí? Cadê? Mas vocês não fazem? O que foi? Vocês estão sem dinheiro? Sem dinheiro não tem porque vocês cagam dinheiro. Pokémon é uma máquina de dinheiro. Aí vocês não fazem por quê? Porque é preguiça. É um absurdo. Tá faltando dinheiro, né? Mas os lançamentos de 2017, aí, 2018, Zelda, Mario Odyssey, tudo por preço full ainda. Nunca abaixa o preço. Mas vocês não ganham dinheiro, né? Não, não ganham dinheiro, velho. É um absurdo o que tá acontecendo aqui. E aí, nesse artigo, eles falaram de coisas como, tipo, ai, a mudança pro Nintendo Switch consumiu muito tempo, os gráficos ficaram muito mais bonitos e as animações melhoraram demais. White, olha só essa imagem. A gente vê aqui um Pokémon que é basicamente uma Gaivota. Cara, olha como é que ele tá voando. Ele tá parado, velho. Ele tá parado com os braços abertos. Olha isso. Ele tá parado com os braços abertos. E aí, tipo, você... Mano, eu vi isso na internet e eu fiquei pasmo. Um fã foi lá e tava falando, mano, as animações desse Pokémon tão ridículas. Não fizeram nenhuma animação. E aí, alguém virou e falou, ô, então faz melhor. O cara era estudante de animação e ele fez, nesse vídeo aqui, ó, um 3D de animação do Pokémon voando em duas horas e ficou melhor que a porra da Game Freak, da companhia do Pokémon, mano. É um absurdo o que tá acontecendo aqui. Então, não vai me falar que é gráfico, é animação, que tá mais realista. Tá a mesma merda. Tá a mesma bosta. Não vem me falar que isso daqui, desculpa. Isso daqui é mentira esfarrapada. Vocês tão dando desculpinha. Aí eles falam que, não, mas agora Pokémon também, agora tá batendo mais de mil Pokémons incluindo as diferentes formas dos Pokémons. Aí a gente perguntar, mas essa é a proposta de vocês. Se vocês não aguentam, bebe leite. Agora vai arregar? Porque, não, tem mil Pokémons. Porra, mano. Vocês tão fazendo isso há décadas. Agora vocês vão começar a peidar na farofa? Vocês tão de zoeira. Vocês tão de zoeira. Aí falam, não, mas tem gráficos, tem que equilibrar, balancear as habilidades. Isso ficou muito difícil. Então aposenta, velho. Não faz mais jogo, então. É, então para. Para de vender. Estão reclamando de fazer jogo, velho. Olha, onde já se viu? Mano, eu tenho certeza que se eu chegar em qualquer filho da puta que tá fazendo faculdade de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil e falar, ô, você gostaria de trabalhar desenvolvendo Pokémon? O cara trabalhava de graça. De amor. Por amor a Pokémon. E os caras tão com desculpinha porque não querem trabalhar. Vai tomar no cu, mano. Vai pegar uma enxada. Vai capir com um gramado aí para ganhar dinheiro. Então, você não quer trabalhar, porra. Eu nunca vi um descaso com os fãs desse nível, velho. É um absurdo. Os caras tão com preguiça de trabalhar. Tão ganhando bilhão. Bilhão. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Essa é a desculpa ápice. Pra mim, nada supera isso daqui. Isso daqui foi de cagar pra dentro. O cara tá de zoeira com o meu pau genial. Olha só o que ele falou. Basicamente, a gente vai ter o novo Pokémon Home. Pokémon Home é um novo serviço pra você armazenar seus Pokémons na cloud. Então, você vai lá. Ah, eu tô jogando Sun and Moon aqui. Peguei um Incineroar aqui. Beleza. Então, eu posso pegar o meu Incineroar e colocar na minha Pokémon Home. Que é guardar ele como se fosse no Google Drive, no servidor da nuvem. E aí, eu posso exportar ou importar o meu Pokémon pra qualquer outro jogo. Beleza? E aí, o que acontece? Olha a desculpa. Eles falaram que em questão de Pokémons, a questão, a desculpa seria que o Pokémon não vai estar entrando em uma região que é, abre aspas, saudável ou que seria, talvez, confortável pra ele. Então, o Pokémon estaria dizendo algo como tipo, abre aspas, esta região é fria, então, eu vou ficar em casa. Ficar em home, tá ligado? Pokémon Home. Acabou, velho. Acabou. Você quer importar o seu Pokémon do Pokémon Home pro jogo, ele vai falar, ah, não dá, essa região é muito fria ou, ah, não dá, essa região é muito quente, eu vou ficar aqui em home. É um absurdo. Olha que desculpinha, mano. Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Usando, dizendo que o Pokémon vai estar com frio, velho. Tá muito frio, bota um casaco, então, desgraça. Mano, que que é isso, velho? Tipo, olha só, eu tô com preguiça de fazer mil modelos de Pokémon aqui, mas olha só, vamos fazer o seguinte, Pokémon tá com frio, ele não vai querer ir não. É isso. Vocês estão de zoeira, né? Vocês estão de zoeira. Eu já vi muita desculpinha, cara, de desenvolvedor aí. Já vi muita, cara. Mas essa aqui se superou assim, ó. Qualquer fã de Pokémon que tem dois neurônios consegue ver que isso daqui é marmelada, é malandragem. Olha isso. Em termos de sentimentos de Pokémon, eles vão estar falando uma coisa tipo, ah, essa região é fria, então eu vou ficar em casa. É o meu peru, é o meu pau genial pra você. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, esses caras não tem mais o que fazer. Vai falar que o Pokémon tá com frio, tá com calor, que essa região não é apta. Não é que não é apta pro Pokémon, é que vocês estão preguiça de trabalhar, velho. Vocês têm milhões de fãs dedicados que dão dinheiro pra vocês a rodo há anos e vocês gostam e no prato que estão te alimentando. Vocês são um bando de Zé Buceta. Eu nunca vi um dos casos maior, velho. Ainda bem que eu não sou um fã de Pokémon, velho. Porque se eu fosse, eu tava puto. Eu tava louco. Eu tava tendo infarto lendo uma porra dessas. Eu fico revoltado só de ver isso e eu não tô nem aí. Imagina se eu fosse um fã. Eu tava no cu do peru, velho. Eu tava muito puto. Mais do que eu já tô agora. Então, eles aí na vida e falam, não, mas a gente teve a inclusão da Mega Evolution, do Dynamax, que o Pokémon fica gigante. E isso ia precisar de mais produção gráfica e balanceamento, o que seria algo difícil. Então não põe na porra do jogo. Se você não aguenta, bebe de leite, porra. Você fala que vai fazer uma coisa, ele põe, não consegue porque fica muito difícil. Então não anuncie essa buceta, caralho. É só não fazer? Porra, ninguém pediu essa merda dessa evolução. Ninguém quer essa porra dessa Mega Evolution. Vocês vão tirar um monte de Pokémon por causa... Não, agora o Pokémon fica gigante, fica do tamanho do Star. Quero que se foda. Eu quero ver todos os Pokémon disponíveis e mais. Só isso, velho. Mano, não tem... Não tem desculpa. Não é inaceitável o que está acontecendo agora. Isso daqui é uma desvalorização do seu dinheiro. Mano, na moral, pense duas vezes antes de querer fazer a compra do Pokémon Sword and Shield. Porque na boa, velho, você pode ser um fã ávido, mas você não pode compactuar com esse tipo de pensamento porque isso daqui é uma questão que agora eles vão querer tirar Pokémons. E no futuro vão querer tirar o quê? Mapas inteiros? Ainda mais Pokémons? Evoluções completas dos personagens? Porque vai dar muito trampo? Mano, na moral, vocês vão estar pagando mais para jogar menos, velho. Acorda! Não dá para defender uma porra dessas, velho. Não dá para defender uma companhia que vai lá que quer trabalhar menos e ganhar mais. Na boa. Você tem que valorizar o seu dinheiro. Então, qual que é a sua opinião em relação a isso? Você que está vendo toda essa marmelada rolando. Você ainda compactua com eles? Você acha que eles estão certos ou errados? Qual que é o seu posicionamento? Deixa nos comentários. Eu quero ver o debate que isso vai dar aqui na seção de comentários. Estou curioso mesmo. Deixa a sua opinião, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!